Tem características dos jogadores que são muito peculiares e genialidades em diferentes níveis a gente também encontra. Então, por exemplo, uma das coisas que se exige muito no futebol, principalmente moderno, é a capacidade de tomada de decisão, de visão de jogo. Isso já chegou em um nível que nos parece estar muito alto. A gente não pode errar, são vários fatores. De repente ele volta, faz uma partida, entra cinco minutos, acontece alguma coisa. Então a gente tem que ter bastante calma, bastante cautela sobre a volta dele. Hoje ele não está fazendo parte do elenco que está jogando a competição ainda, porque faltam algumas valências física e técnica. A gente fica ansioso para ver como ele vai voltar a jogar, porque foi considerado para ser um novo Neymar naquela época. Então a gente sempre está ansioso para que ele volte e nos ajude. Ele não entrou porque não está bem. Ele não entrou porque não está. Eu sou fotogênico pra caraca, um cara desse aqui, mano, eu só não sou ador do meu bicho, mas já fui modelos, já fui modelos, modelos do cigarro, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha o sorriso, tá maluco. E aí reclama ainda, ele tá achando que no jogo vai fazer assim, o zagueiro vai fazer o que? Pegar a bola, pô. Meu relógio marcou 45 km, meu reloginho marcou, segunda de manhã, segunda tarde e antes de manhã. Dois dias, tô reclamando seu frio, já é colher que não tá fazendo frio. Eu falei pro Bruno ontem, eu falei, se der errado o futebol, pelo menos eu só consigo fazer a manatona, eu gosto de corrida, Ironman, Ironman é foda, eu duvido fazer Ironman, filho. Tá nem que só tá começando a semana, né? Ainda tem mais físico quinta, mais físico sexta, mais físico sábado. Não deixei de ser um físico, né? Não é não, Bruno? Olha o cara ali, ó. Duvido não ficar bem físicamente. Tem que ser uma notinha. Tem que estar sexta-feira, Jean desiste e volta pro Mato Grosso. Graças ao Bruno. Graças a ele aqui, olha o culpado. Sai dele. Sai dele porque você é o melhor de todos, vamo bora. Mais um, né, Bruno? Um dia mais perto do objetivo. Exato. Mais um menos um. Um dia menos de sofrimento e um dia mais próximo do objetivo. Fui logo? Fui, hein, nego, velho. É isso. A gente até optou dele não estrear, porque pelo fato dele ainda não tá 100% e um jogo ele exige muita intensidade, às vezes acaba sendo até um risco, de repente a gente coloca ele e ele acaba se lesionando. Porque é aquilo, a gente tem que puxar ele, tem que sentar a madeira, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um controle pra não machucar ele. Música Trabalhar muito a caixa aqui, ó. Porque votação toda hora, né? Toda hora é votação. Toda hora você tá aqui, você gira, você sai pra cá. Eu quero que os caras batam em você e voltam pra trás. Bateu nele e vem pra trás. Aí pra isso, rigidez, core, força. Compensando sempre. Eu vou fazer todo esse acompanhamento de perto pra saber a evolução dele, né? A gente tem aí um principal objetivo, melhorar a qualidade alimentar dele, pra ele ter um rendimento melhor nos treinos, né? Com foco de perda de gordura e manter a massa muscular. A suplementação que a gente tá usando no Jean é whey protein e creatina. Então, são as suplementações que a gente utiliza em atleta, em praticante de atividade física, pra manter essa massa muscular, pra ele não ter gasto calórico vindo de músculo, né? Então, pra ele não queimar músculo, pra ele preservar a massa muscular dele, ele precisa ter, além da dieta hiperproteica, também esse aporte de proteínas vindo da suplementação. A gente vai agora pra eles. Agora, vamos lá para você! Agacha, 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 agacha. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Aê! 1, 2, 3, 4, 10, 8, 9, 10. A Copa Paulista está em sua primeira rodada de inauguração. A gente está confiando bastante. A Copa Paulista nos dá uma visão para o cenário nacional, né? O campeão ou leva a Copa do Brasil ou escolhe o Brasileiro na Série D. Então, para a gente ser algo inédito. Então, a gente está confiando bastante nesse elenco e que a gente consiga a classificação primeiramente. Ih, confiante! Confiança no companheiro! Eu confio em cada um! Vambora! Vambora! Rapaziada, é... Hoje tem três caras aí que vai estar... Dois estão iniciando e um está recomeçando. O que está recomeçando é o Léo. Passou por um processo. É... Eu me emociono porque na Série A13 ele sempre estava junto com a gente e mostrava o desejo de estar pelo menos vestindo a camisa. Nunca foi de reclamar, sempre treinou, buscou o espaço dele. Os dois... Os outros dois que estão iniciando é... Cauê e Dene. Irmão, a confiança que o professor depositou em vocês, a nossa, como atleta, está dobrada em cima de vocês. Sem entrar, cinco, dez, vinte, trinta. Sejam felizes! Sejam vocês! Sabe por quê? Tem a tua família e a sua família. Não é porque eles estão aí que eu vou querer dar lençol, chapéu, fazer o caralho a quatro. Mas seja feliz! Faz o que vocês treinaram! Alegria, alegria! Alegria, cara! E outra coisa, lá atrás nós vamos dar a vida, negão! Nós vamos dar a vida! É só vocês perceberem! São sete, sete que vão atacar, três e vai defender, foda-se! Sou eu, Vitor Hugo e Deverlão! O resto tem que ser alegre para atacar! Mas com responsabilidade! Irmão, perdeu a bola! Foda-se! Faz a falta, reage! Faz o caralho que for! A bola chegou no meu pé bom! Chuta em gol! Termina a jogada! Não vamos ficar dando moral para os caras! Vocês têm a confiança de todo mundo, senão vocês não estavam aqui! Cada um de nós, cara! Então vamos fazer valer a pena, irmão! Vamos fazer valer a pena os nossos treinamentos, o nosso dia-a-dia! Ambiente de vitória é gostoso pra caralho! Então vamos permanecer! Vamos permanecer! Vamos dar o nosso melhor! A vida, se for necessário! O professor usou uma frase que ele não usou hoje! Talvez pode ser o último jogo de cada um aqui, ó! A gente não sabe! São 90 minutos! Mas pode ser o último jogo! Então, negão! Faça com que esse jogo fique marcado na vida de vocês, tá? Vão com Deus! Que Deus abençoe cada um de vocês! Vamos embora! Fora! 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 Fora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL